Está se preparando para o concurso da Prefeitura de Salvador, mas raciocínio lógico está tirando o teu sono? Então esse vídeo é para você. Eu sou o professor Renato Oliveira e junto com o professor Marcão, somos os fundadores do Matemática para Passar e do Método MPP. E nesse vídeo eu vou te ensinar os tópicos essenciais para você gabaritar a prova de raciocínio lógico da Prefeitura de Salvador. Mas antes, eu gostaria de convidar você a se inscrever no nosso canal. Por quê? Porque, assim, você estando inscrito no nosso canal, você vai receber conteúdos como esse direto no seu e-mail e vai vir aqui assistir, aumentando as suas chances de aprovação. Então vamos lá, os tópicos essenciais para gabaritar RLM. Esse é o nosso aulão da Prefeitura de Salvador. Mas antes, galera, porque eu falo que eu vou te dar os tópicos essenciais, deixa eu voltar aqui, porque eu falo para vocês, eu vou te dar os tópicos essenciais para você gabaritar a prova. Porque o aluno que segue o que nós ensinamos, chega num resultado como esse do Alexandre. Olha só que legal. Ainda estou emocionado com o resultado da prova, PM Pernambuco 2018. Pô, fechei matemática. Quem não sabe essa linguagem de fechar matemática é gabaritar. Tá legal? Quando falar para você, ah, fechei matemática. Quer dizer que gabaritou a matemática, né? Eu ia desistir de fazer, porque eu não estava conseguindo assimilar o assunto. Estava desanimado, até que um amigo falou do MPP. Meu, acertei todas de matemática. Estou com uma nota alta no concurso. Super feliz, obrigado aos professores do MPP. Alexandro Nunes da Silva. Sensacional, galera. Então, se você está passando pela mesma coisa, já está pensando em desistir de fazer essa prova, por favor, não desista. Assista esse vídeo. Eu tenho certeza que vai te ajudar absurdamente. Outros vídeos que nós temos aqui no canal. Tá legal? Então, vamos lá. Vamos começar. Ó, eu sou o professor Renato Oliveira, como eu falei. Aqui está o meu Instagram. Troco likes e sigo de volta. Siga-me lá. E minha página no Facebook, que é prof.renatooliveira. Show de bola? Marcão, segue lá também no Instagram, tá? Ruma 10 mil seguidores, o Marcão. E a página dele, Marcão, no Facebook. E simbora começar. Galera, a primeira questão que a gente vai fazer aí é uma questão de orientação espacial. Tem os blocos, né? Então, você precisa ter aquela noção do espaço. Vamos lá. A figura abaixo mostra... Primeira coisa, o que é método MPP? É um método que nós desenvolvemos. É um processo que faz você chegar nesse resultado igual ao do Alexandre. Galera, no método, a primeira coisa que nós ensinamos é sublinhar o que é importante. Então, vamos lá. A figura abaixo mostra uma pilha de cubos iguais. Vários desses cubos não estão visíveis, mas sustentam os que estão em cima. Aí ele pede o número total de cubos dessa pilha. Galera, eu sei que esse tipo de questão você tenta contar tudo de uma vez, né? Pá, 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 pá. E não consegue. Ou conta de mais ou conta de menos. E fica sofrendo no dia da prova sem saber o que fazer. O que a gente fala no método MPP para vocês fazerem? Galera, é simples. Basta você separar em níveis. Por exemplo, eu vou separar aqui. Vou falar que aqui é o nível 1. Show? Deixa eu aumentar aqui. Vou botar mais para cá. Eu vou separar aqui. Vou botar para vocês que aqui é o nível 1. Aqui, galera, vai ser o nível 2. Você pode começar de baixo para cima, de cima para baixo. E aqui, galera, vai ser o nível 3. E aí, o que eu vou fazer? Eu vou contar quantos tem no nível 1, quantos tem no nível 2 e quantos tem no nível 3. E vou marcar a resposta. É simples, tá? Uma coisa importante, pessoal, que vocês precisam saber. Uma coisa que vocês precisam saber, pessoal. Quando você for contar no nível 1, por exemplo, só pense nele. Não pense em outro, só pense no nível 1. Vamos lá. No nível 1, vamos começar a contar. Você tem esse daqui que eu pintei e esse daqui. Ou seja, no nível 1, nós temos 2. 2 cubos. Tudo bem? No nível 1 tem 2. Agora, no nível 2, nós temos 1, 2, 3 apenas? Não. Na real, nós temos 5. Renato, eu não entendi por que nós temos 5. Gente, pensa aqui comigo. Nós temos esses 2 aqui da frente e esse do lado de cá. A questão deu até a deixa, falando o quê? Sustentos que estão em cima. Se eu tenho esses 2 aqui em cima, eu tenho mais 2 sustentando aqui. Eles, aqui eu marquei, aqui embaixo, atrás desses tem 2. Então, eu tenho 3 que eu vejo e 2 que estão dando sustento. Tá legal? Deixa eu dar um exemplo aqui para vocês. Imagina só essa caneta aqui, pessoal. Essa caneta, ela fica parada aqui. Por que essa caneta fica parada aqui? Porque eu estou segurando. Porque se eu soltar, vai cair. Correto ou não? Não vai cair? Então, pessoal, o que vocês vão fazer? Sempre que tiver alguém em cima, tem alguém embaixo dando sustento. Correto? Senão, ela cai. É simples essa ideia. Ela cai. Então, por isso que aqui eu tenho 5 no nível 2. Choribola? Agora, vamos para o nível 3, galera. O nível 3. Vamos ver quantas eu estou vendo. 1 aqui, 2, 3, 4, 5. Eu estou vendo 5. Pô, mas tem mais, Renato. Tem. O que nós vamos pensar no nível 2? Você tem aqui, está vendo aqui de laranja? 1, 2, 3, 4. Aqui, você tem mais 4. Os outros dois estão dando espaço aqui. Estão dando aqui. E aqui, você também tem mais 4. Dando espaço. Ou seja, só aqui de laranja, no nível 3, você tem 4, 8, 12. Mais esses caras de fora. Esse e esse. Então, aqui, no total, nós temos 14. Pegou aí, LaVision? Então, olha só. Aqui, conta assim. Quando você tem um bloco, 1 aqui de laranja, de laranjinha. 1, 2, 3, 4. Aqui tem mais 4. Aqui tem mais 4. Eu não estou vendo, mas está dando apoio. Tá legal? Num total de 12 aqui. E mais 2 de fora, 14. Agora, o total é só partir para o abraço e somar. 2 mais 5, mais 14. Esse é o total. 2 mais 5 é 7. Mais 14 dá 21. Marca aí o V da vitória na letra D. Show de bola? Então, essa foi a nossa resposta aí para essa questão sensacional, né, gente? Gostaram aí? Então, pega e faz isso que você não vai errar. Tá legal? Se bora lá para a próxima. Ó, questão, essa questão aqui é muito interessante. Considere a sentença. Gosto de geló e... Já foca no coletivo, tá? Não gosto de que há. Uma sentença logicamente equivalente, aí você vai sublinhar o equivalente, a negação da sentença dada é... Ele está pedindo uma sentença logicamente equivalente à negação. Isso gera muita dúvida na galera. Porque a galera fica pensando o quê? Pô, é equivalência ou é negação? Você que está estudando raciocínio lógico, você sabe que existem questões de equivalência e questões de negação. E aí você fica na dúvida. Pô, Renato, é equivalência ou é negação? Gente, vamos combinar um negócio para acabar com essa dúvida? Sempre que o problema falar negação, é negação. O fato dele ter falado logicamente equivalente à negação, ele está falando que é igual à negação. Então, sempre que ele falar negação, o problema é de negação. Então, nós vamos ter que negar o e. O que a gente faz quando vai negar o e? Primeira coisa que a gente faz, galera, olha para cá, vou botar a seta aqui em cima. Primeira coisa é tirar o e e colocar o ou. Depois a gente nega todo mundo. Gosto de Giló vai ficar não gosto de Giló. Primeira coisa que a gente faz é isso. Não gosto de Giló ou não gosto de Kiabo. Fica gosto de Kiabo. Então, a negação fica não gosto de Giló ou gosto de Kiabo. Porque para negar, não gosto, fica, tu esquece isso daqui, fica gosto. Tudo bem? Beleza? Agora eu tenho que ver qual das opções tem isso. Vamos lá. Letra A fala o quê? Não gosto de Giló. Beleza? E. Já está errado porque tem que ser ou. Então, não é A. Letra B. Não gosto de Giló. Beleza? E. Está errado porque tem que ser o ou. E aí você vê que as outras opções, todas elas, têm o conectivo C então. E você vira para mim e fala, meu Deus, Renato, a questão deve ser anulada. Calma aí. Aí é que entra o método MPP. Galera, para negar o ou, vou até voltar aqui e ficar na tela toda para você. Galera, para negar o ou, o e, você troca pelo ou e nega todo mundo. 99% das questões vão parar por aí. Mas existe aquele 1% vagabundo. É sério. Porque quando você nega o e, você troca para o ou e nega todo mundo. É a resposta. Se não tiver, você deve lembrar que a negação do e também pode ser o C então, usando o mané. Ai, meu Deus. É isso. Então, vamos voltar. Aqui, a negação do e, usando o C então. Lembra que para negar o C então, o macete é o mané. O que é mané? Mané. Mantém. Né. E nega. Correto? Quando a gente vai negar o C então, quando a gente nega o C então, né? A gente nega o C então, usa o mané. Mantém e nega. Ou seja, troca para o e. O que eu vou fazer agora? Ao invés de eu trocar para o e, eu vou trocar para o C então. E aí, o e vai virar C então. Vou botar aqui C então. Tá legal? C então. E vou usar o mané aqui, ó. Mantém e nega. Ok? Só fazer isso. Zero crawl. Então, vamos lá, ó. Comigo. Primeiro, gosto de Giló. Vai ficar o quê? Gosto de Giló. Ok? Então, nega. Não gosto de Kiabo. Vai ficar gosto de Kiabo. Ok? Gosto de Kiabo. Então, eu tenho que ver qual que tem essa opção aqui. Tá? Essa daqui. Se gosto de Giló, então gosto de Kiabo. Olha, letra C. Olha que lindo. Letra C diz. Se gosto de Giló, então gosto de Kiabo. Marco o V da Vitória na letra C. Show? Então, vamos lá. Ai, meu Deus. Como é que eu vou fazer? Gente, vamos lá. Sempre que você for negar o C então, você vai aqui direto, ó. Vai aqui. Vai aqui. Onde eu botei de verde. Não gosto de Giló ou gosto de Kiabo. 99% das questões são assim. Se não tiver essa resposta, você lembra que a negação do E pode ser o C então. Negação do E pode ser o C então. Usando quem? O mané. Você bota o C então e bota o mané em ação. Gosta de Giló, então gosta de Kiabo. Matou. Letra C. Não precisa se estressar. Ah, então, Renato. Eu vou começar sempre as questões que tem para negar o E usando o C então. Não. Não foi isso que eu te falei. Te falei o quê? Usa o O e nega todo mundo. Se não tiver, você usa o C então que vai ter. Show de bola? Maravilha, então. Vamos embora lá. Vamos fazer a próxima. Deixe só anotado aí. Isso daí é questão muito boa e muita gente erra por não saber. Analise as premisas da CV. Se o bolo é de laranja, ó, já vou... Nem vou me estressar. Já vou separar o conectivo, ó. Se o bolo é de laranja, então o refresco é de limão. Se o refresco é de limão, então o sanduíche é de queijo. O sanduíche não é de queijo. Logo, é correto concluir. Galera, questão desse tipo é uma questão de argumentação. E para começar a trocar ideia, a gente sempre vai assumir... Eita, entrou uma coisa no meu olho. A gente sempre vai assumir que tudo que está aqui é verdade. Ou seja, essa proposição simples, o sanduíche não é queijo, é verdadeiro. A outra que tem o C então é verdadeiro e a outra é verdadeiro. E daí, galera, esse tipo de questão a gente sempre começa pelo C então. Pelo C então não, perdão. Pela proposição simples, né? Quando tem. Aí vamos lá. O sanduíche não é de queijo. Aqui está escrito o sanduíche é de queijo. Então é falso. Tudo bem? O sanduíche não é de queijo, é verdadeiro. Ali está escrito o sanduíche é de queijo. Logo, é falso. Tudo bem? Agora, eu tenho o conectivo C então. E o resultado dele é verdadeiro. Se o resultado dele é verdadeiro, nessas questões você não pode ter a Vera Fischer. Por quê? Como é que é a tabuada do C então? Vera Fischer é falsa. Ou seja, em hipótese alguma você pode ter V e F. Por quê? V e F vai dar resultado falso. E o resultado eu sei que é verdadeiro. Então, galera, daí, como aqui atrás é falso, na frente também tem que ser falso. Por quê? Senão eu vou ter a Vera Fischer. Show de bola? O refresco não é de limão, é falso. Aqui está o refresco é de limão. Isso é verdadeiro. Show? Beleza? Por quê? Negou. Agora, pessoal, o que eu não posso ter ali? O resultado disso daqui eu já sei que é verdadeiro. O que eu não posso ter ali? A Vera Fischer. Como aqui atrás, pessoal, já é verdadeiro, você nunca vai ter a Vera Fischer. Então, na frente, pode ser verdadeiro ou pode ser falso. Tanto faz. Você nunca vai saber. Na frente fica uma indeterminação. Você bota a interrogação. Imagina. O que eu faço na hora de dar a resposta? Sem problema. Você vai dar a resposta tranquilamente, sem medo de ser feliz. Vai por mim. Vai na fé. Bota a fé. Tudo bem? Então, matei aí rapidinho, sem me estressar. Isso tudo nós ensinamos lá no nosso curso, num passo a passo. Imagina só. Aqui, as pessoas às vezes não entendem. Aqui é um ao longo que nós estamos fazendo cinco questões, cinco assuntos que caem com certeza na FGV. Aqui é exercício. Não adianta você pular os processos. Os processos no método MPP são estudar. Isso tudo nós falamos no curso. Revisar. E, finalmente, exercitar. Se nós estamos fazendo um aulão de exercícios, automaticamente nós estamos aqui. As duas primeiras etapas não rolam aqui. Então, nós estamos exercitando. Não adianta você achar que só no exercitar vai chegar. Tem que ter o estudar, o revisar. Se você já assistiu a aula teórica e tudo mais, perfeito. Se não, é necessário. É um processo. O Alexandro alcançou esse resultado por quê? Ele seguiu o que nós falamos. O que é o Alexandro? É o do início. O caso do sucesso. Estudou, revisou e exercitou. Gabaritou a prova. Então, é seguir isso. No final eu vou falar do nosso curso. Mas vamos lá. Aqui, não pode haver a ficha. Beleza, agora eu vou matar. Lembra que esse é o processo. A gente está aqui no terceiro. No terceiro. Não adianta você... Ah, meu Deus. Como é que eu vou... Gente, tudo tem um processo. Por isso que é o método MPP. O método existe um processo para as coisas acontecerem. Então, vamos lá. Logo é correto concluir. Letra A. O bolo é de laranja. Pessoal, o bolo é de laranja pode ser verdadeiro ou pode ser falso. Tanto faz. Não dá para saber. O refresco é de limão. Opa! O refresco é de limão. Isso é verdade. Gabarito. Letra B. De bola. Matei a questão. Show. Perfeito, né? Marco o V da vitória. Simbora. Vamos fazer a próxima. Vamos lá? Ó. Considere a afirmação. Todo. Já vou separar o todo. Animal de quatro patas é mamífero. A negação dessa afirmação é... Galera, sempre que for negar o todo. Ó. Como é que é a negação do todo? Tá? Deixa eu botar mais para cá. Ó. Como é que a gente faz no método MPP a negação do todo? Quem não sabe, não tem problema. Quem sabe, bota aí no bate-papo. Que é uma estreia, mas bota aí no bate-papo ou deixa nos comentários. Para negar o todo no método MPP... Tá? Facilita muito. Muito mesmo. Eu vejo os alunos gostando. Eu fico muito feliz quando professores chegam até mim e dizem que se espelham, né? No método e tal, para assinar os alunos. Porque é sinal que o método, ele é bom e funciona. E assim, quanto mais pessoas souberem do método, mais feliz nós vamos ficar. Porque nós vamos estar ajudando mais pessoas. Então o método MPP, galera, é o PEA, mas não. Imagina, o que é PEA, mas não? O PEA é de pelo menos 1. O E é de existe 1. E o A é de algum. Então... E o mais não, galera? Não é para colocar o não. É para você lembrar que tem que negar a segunda parte. Tá? Então como é que é o método MPP? É o PEA, mas não. PEA é de pelo menos 1. É de existe 1 ou existe. E A é de algum. E o mais não é para negar a segunda parte. E aí, como é que vocês vão adotar isso? Olha para cá. Todo animal de 4 patas é mamífero. Primeira coisa que você vai fazer. Você vai tirar o todo. Vai pensar em alguém do PEA. Pelo menos 1. Existe 1 ou algum. E de 4 patas é mamífero. Aqui está a segunda parte. Você deve negar. Então vai ficar... Pode ser. Pelo menos um animal de 4 patas não é mamífero. Existe animal de 4 patas que não é mamífero. Ou algum animal de 4 patas não é mamífero. Tem que respeitar essa ordem. Tudo bem? E aí, quando você for resolver na questão, o que você vai fazer malandramente? Existe... Quando você for resolver na questão, você já vai buscar pelo menos 1. Existe 1 ou algum. O que eu tiver, eu nem troque ideia. A letra A. Nenhum está fora. B. Qualquer está fora. C. Nenhum está fora. Letra D. Existe. Letra E. Existe. Agora eu tenho que ver. Existe animal mamífero que não tem 4 patas. Renato, fiquei na dúvida. Ficou porque não prestou atenção no que eu falei. O que eu falei para vocês? Sempre você vai respeitar o quê? A ordem aqui na frente. Eu falei, tem que respeitar essa ordem. Aqui, o que ele fez? Ele trocou. Então, não é a resposta. A resposta, nem troca ideia. A letra E. Marco V da Vitória. É de eu vou passar na prefeitura de Salvador. Então, como é que fica? Existe animal de 4 patas que não é mamífero. Perfeito. Gabarito, letra E. Anota aí. É o método MPP para você não errar mais. Pé, mais não. Nós somos um time. Que time é esse? Bota aí, hashtag, time MPP. E juntos, nós somos mais fortes. Por isso que nós somos um time. Fazemos parte de uma comunidade, um time, uma tribo em busca da sua aprovação. Choribola é o time MPP. Vamos para a próxima questão. O que ele diz? Roberto, Sérgio e Tiago estão com bonés de cores diferentes. Azul, vermelho e amarelo. Não necessariamente nessa ordem. Das afirmativas a seguir, somente uma é verdadeira. Então, ele falou que somente uma é verdadeira. Boné de Roberto azul, blá, blá, blá. As cores dos bonés de Roberto, Sérgio e Tiago são, respectivamente, muito cuidado com essa palavra, respectivamente. Você deve respeitar essa ordem aqui que eu vou botar. Roberto, Sérgio, você vai ter que respeitar isso. E Tiago, você vai ter que respeitar essas três ordens. Roberto, Sérgio e Tiago. Choribola vai ter que respeitar. Não tem jeito. Vamos lá. Galera, questão de verdade e mentira. Por quê? Quando ele fala que só uma é verdadeira. Assim, você não sabe qual que é verdadeira, mas tem umas manhas, tem umas coisas que nós ensinamos no método MPP. Quando ele fala que só uma é verdadeira, com certeza vão ter duas informações que vão estar uma anulando a outra. Como assim? Você já está aqui, falando da mesma coisa. É azul, não é azul. Uma vai anular a outra, por quê? Olha para cá. Se aqui for verdade e aqui for mentira, olha o que vai acontecer. Importantíssimo. Antes da gente começar. Eu não vou falar quando ele fala que é verdade, porque quando ele fala que é verdade, você já sabe. Agora, o lance, a dificuldade do aluno está em quando ele fala que é mentira. Quando ele fala que é mentira. Quando ele fala que é mentira, você vai negar aquela frase que ele disse. Tá legal? Exemplo, o boné de Roberto é azul. Isso é verdade. Então, eu tenho aqui o Roberto, está de azul. O boné de Sérgio não é azul. Isso é mentira. Gente, quando ele fala que é mentira, você nega. O boné de Sérgio não é azul. Neguei e fica, o boné de Sérgio é azul. É isso. Quando eu falo mentira, você sempre nega a frase. Então, ali, galera, repara uma coisa. Cada um tem um boné. Aqui eu tenho dois com azul. Viu? Deu conflito. Então, onde eu chego nessa questão? Sem medo de ser feliz. As duas vão ter que ser mentirosas. As duas têm que ser iguais. Porque aí não vai gerar conflito. Por quê? Se uma for verdade, galera, e a outra for mentira, sempre vai gerar esse conflito. Então, malandramente, eu já caio. A primeira é mentira, a segunda é mentira e a terceira é verdadeira. Pegou aí o método? É óbvio que isso é treino. Lá no nosso curso, a gente treina isso para não errar. Por quê? Você ganha tempo. Você pode fazer uma a uma. Você não sabe quem é a verdadeira? Você faz a primeira verdade e as outras duas mentiras. A segunda verdade e as outras duas mentiras. A terceira verdade e as outras duas mentiras. Você vai olhando caso a caso. Só um desses casos vai dar, não vai dar conflito. Conflito é o quê? Alguém fazendo as duas coisas, as duas cores, por exemplo. E aqui, nesse método, a gente já vai direto. Sempre que tiver é azul ou não é azul, se só uma é verdadeira, essas duas têm que ser mentira. Acabou. Elas duas vão ter que ser mentiras, vão ter que ser falsas. Tudo bem? E aí, eu começo a diversão. Vamos lá. Olha aqui comigo. Vem cá. O boné de Roberto é azul. Isso é mentira. Então, o boné de Roberto não é azul. Roberto não é azul. Vou botar aqui ao lado e depois a gente joga ali embaixo. O boné de Sérgio não é azul. Isso é mentira. Então, Sérgio é azul. Show de bola? O boné de Tiago não é vermelho. Isso é verdade. Então, Tiago não é vermelho. Show de bola? Então, o que eu posso concluir aqui? Sérgio está de azul. Ok? Tiago não é vermelho. Tiago não é vermelho. Também não é azul. Então, ele é o quê? Amarelo. Ué, por que ele é amarelo, Renato? Ué, são três bonés. Azul, vermelho e amarelo. Se ele não é vermelho, também não é azul, porque azul é o Sérgio, logo ele é amarelo. E o Roberto está de vermelho. E aí, qual é a ordem que eu devo seguir? Vermelho, azul e amarelo. Qual é o meu gabarito? Letra B de bola. Está aí. Marca o V da vitória e se embora, né? Verdade e mentira, pessoal? É treino. Tem técnica. É o que eu falei. É método. É processo. Tem os processos para você olhar e já matar as questões assim. Eu já te dei um. Sempre que falar, é azul, não é azul, uma negando a outra, e uma só é verdadeira, você vai botar que aquelas duas são mentiras e a outra é verdadeira. E aí, tu mata a questão. E aqui no finalzinho, Tiago não é vermelho. Tiago não é vermelho e também não é azul, porque azul é o Sérgio. Então, ele é amarelo. Ele não é vermelho e não é azul, só pode ser amarelo. Morreu. Show de bola? Matei aí a letra B. Sensacional. Show? E fechamos. Ah, tava tão bom, Renato. Foi bom. Esses tópicos são essenciais. Se você souber, você vai arrebentar na FGV. E eu quero te fazer um convite, pessoal. Aqui embaixo, deixa eu ver se tá legal aqui mais, se eu tô na frente. Não, beleza. Aqui embaixo, na descrição, tem o link do nosso curso pra nível médio, pra nível técnico, pra nível superior, pra Prefeitura de Salvador. Lá, você vai tá entrando de vez pro nosso time. Não que aqui você não esteja, que você já faz parte do nosso time. Mas ali você tá dando um passo a mais, porque você vai aprender o método MPP na íntegra. Esse método que você viu, que o Alex Sandro estudou e gabaritou, tava pensando e desistiu, porque não conseguia aprender matemática. E após isso, após o método, ele conseguiu gabaritar, é esse método que você vai aprender. O estudar, o revisar, o exercitar. Todos os métodos pra resolver cada tipo de questão. Nós vamos te ensinar o método dos 50. O que é o método dos 50? O método dos 50 é um método que você, só de ler o problema, já sabe 50% pra resolver. E aí os outros 50 é a continuação do método. Por isso que eu falei, que o método MPP é um processo que muda a história da sua vida. Porque você, de repente, tá aí pensando e desistir, acha que não é possível, e depois no método você vai ver que é possível, porque o método é pra todo mundo. Ah, pra mim não funciona, Renato. Funciona pra todo mundo. Olha o caso do Alexandre, que tava pensando em desistir, e depois disso gabaritou a prova de matemática e ficou com a nota altíssima pra ser aprovada. É isso que eu quero, é isso que nós trabalhamos, tá? Nós trabalhamos no MPP pra isso. Pra impactar a vida das pessoas e transformar a vida delas através do método. Choribola, o dinheiro, ah, vocês só fazem por dinheiro. Gente, o dinheiro é necessário, mas a gente não tá nesse jogo por dinheiro. A gente tá pelo impacto que nós vamos causar, pelo legado que nós vamos deixar aí. Quero que amanhã depois, meus filhos, o Arthur, o Heitor, e olha, pô, olha o que o meu pai fez. Olha a quantidade de pessoas que ele impactou na vida dele, e eu quero seguir isso. É isso, esse é o meu legado, tá? Então, clica aqui, tá? Aqui embaixo, tem uma aula lá, acho que tem mais uma aula, deixa eu ver aqui no celular. Acho que tem mais uma aula lá pra você assistir. Deixa eu ver aqui. Se eu não me engano, tem mais uma aula lá pra você assistir. É só confirmar, se não tiver, eu vou falar lá pra equipe colocar, tá? Porque tem que ter uma aula lá demonstrativa, uma aula do próprio curso pra você assistir. Deixa eu ver aqui. Tem, tem uma aula. Vai lá, clica aqui, assiste. O nosso curso tem toda a teoria e mais dois bônus sensacionais. Então, não deixa de clicar, não. Vai lá, assiste mais uma aula, uma aula direta do nosso curso lá, e veja o que tem no nosso curso. Show de bola? Então, tô te aguardando. E, vamos lá. Quem tem coragem para enfrentar os perigos, vence-os antes que eles o amenacem. Então, você tem coragem? Tá correndo perigo? Tá achando que matemática é um perigo, cara? Enfrenta, que eu tenho certeza que com o método MPP, você vai vencer antes dele te ameaçar. Ameaçar o quê? Você perder a sua vaga na Prefeitura de Salvador. Então, ó, clica aqui e eu tô te esperando. Gente, muito obrigado a todos, foi maravilhoso esse nosso aulão, tá? Te vejo no próximo aulão e lá no nosso curso. Um beijão, até lá, gente. Valeu!